Olá pessoal, como já dito no nosso vídeo anterior, o Yeats saiu na foto direita, 6 vezes campeão inglês, mas com grandes dificuldades de enfrentar o Capablanca. Agora é uma partida em 1924, lembrando que esse não é o mesmo vídeo que você assistiu da última vez, é outra partida entre Capablanca e Yeats. Muito boa partida essa, o Yeats causou grandes problemas. O Yeats chegou a empatar com o Capablanca, mas nunca o venceu. Depois de o Capablanca com as brancas, depois de d4, cavalo f6, cavalo f3, g6, convidando para uma defesa índia do rei, com c4. O Capablanca jogou cavalo c3, d5 levando para uma pirque, esquema que até o Aronian chegou a jogar, como o Capablanca provavelmente viu essa partida aí. E outros grandes mestres também, bispo f4, bispo g7, e3, roc, h3, c5, d5, 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 d6, exatamente essa posição que foi jogada. Ela é muito interessante, está caindo o peão de d5, mas se o branco toma, o peão de b2 vai cair também. Depois de cavalo toma, dama toma, bispo toma b2. Então a ideia do Capablanca aqui era bispo f5, neutralizando esse bispo. Mais uma vez, bem interessante, parece não ser um lance muito bom, porque se o preto joga agora cavalo c6, parece que o bispo vai ter que recuar, mas ele joga bispo toma f6, bispo toma f6 e cavalo toma d5. E vai tomar o bispo de f6 e conseguir um jogo bem tranquilo. Por isso, o Yeats jogou e6, o Capablanca continuou uma pressão chata aqui na ala da dama, com o cavalo c7, o Yeats corretamente, o cavalo é 8, segurando aqui tudo. Bispo toma g7, rei toma g7, h4, um Capablanca aí bem agressivo. Cavalo c3, cavalo c6, bispo d3, e o Yeats aqui mandou um f5, que é bem também interessante, que corta as possibilidades de ataque totalmente do Capablanca, fazendo um centro bem forte aqui. E o bispo não chega a ser um grande problema, porque os peões ainda estão móveis. Dama d2, cavalo é 5, bispo é 2, cavalo c4, fuzilou o cavalo, o cavalo tá chato aí, bispo toma d, toma. Mais um lance típico do Capablanca aqui, o cavalo tá atacado, mas ele joga dama d4 ativando a dama, dama c7, dama c5, mais uma vez, mesma ideia. O Yeats trocou, dama toma, cavalo toma, b6, cavalo de 5, a4, torre b8, Capablanca tá com o cavalo em a4, meio estranho, mas mandou o rocão. B5, cavalo c5, torre b6, a4, interessante né, o rei do Capablanca tá na aula da dama, e o Capablanca não preocupa, ele joga a4, porque não tem chance de ataque, não tem perigo, não tem um bispo de casa preta, para as pretas, cavalo h5, b3, mais interessante ainda, atacando os peões da aula da dama, mesmo com o rei ali, c toma b3, c toma b3, b3, b toma a4, cavalo toma a4, tá bem tranquilo pro capo, torre c6, rei b2, cavalo f6, torre d2, esse lance aí bem normal, né, a5, torre de hd1, Capablanca trouxe as peças, cavalo d5, Yeats fecha o centro, g3, torre f7, cavalo d3, torre b7, cavalo e5, torre de c, c7, torre d4, rei g7, o Capablanca joga e4, buscando tirar o cavalo de d5, para dar ação para as torres, mas f toma e4, torre toma e4, ele acabou conseguindo enfraquecer a estrutura de peões do Yeats, mas aqui o Yeats devia adotar uma política de espera, rei f6, ou cavalo b4, o que as torres são necessárias para defender a posição, por exemplo, a torre de b7 pode defender a7, o peão de a5 de a7, né, mas o Yeats jogou torre b5, e depois de torre c4, torre toma, cavalo toma, como provavelmente o Yeats pensou, simplificado, vai ser mais fácil defender, menos peça para atacar, só que a debilidade dele do peão de a, e de e, vão pesar, principalmente o de a, que já está atacado, bispo d7, e o Capablanca faz a manobra aí, do cavalo olímpico, a volta olímpica do cavalo, sensacional, ele joga cavalo c3, exclama, não pode jogar cavalo, toma cavalo, por causa de torre, toma bispo cheque, e depois toma o cavalo em c3, ganhando a peça, intermediário, mas, a maior ideia da volta olímpica do cavalo, é tomar o peão de a, veja que sensacional, torre c5, a única para manter a defesa do peão, cavalo e4, torre b5, cavalo d6, torre c5, a torre tem que ficar defendendo o peão de a, e cavalo b7, e o capa, levou, o peãozinho dele, porque agora são dois ataques em cima do peão de a, manobra fantástica, cavalo c3, e4, d6, e b7, faz uma volta completa aqui, muito interessante, a manobra do capa blanca, deixa eu colocar a seta de cavalo aqui, por algum motivo, desconheço, mas vamos lá, ele tirou, tomou o peão, agora, tradicional categoria do capa blanca, para aproveitar os finais, bispo b4, bispo b5, cavalo d6, bispo d7, cavalo c4, torre a7, cavalo e4, h6, f4, bloqueando a ala da dama, ala do rei, desculpe, bispo e8, cavalo e5, nessa primeira parte, o capa blanca centralizou os dois cavalos, e bloqueou a ala do rei, aí torre a8, agora ele coloca a torre na melhor coluna, a outra coluna está bloqueada pelo cavalo, bispo f7, torre c6, as peças nas casas melhores, bispo g8, ataca o peão de e6, cavalo c5, torre a8, as peças do preto passivas, torre a6, torre a7, agora sim, ele começa a avançar com o rei, rei a3, colocou a torre, protegendo os cheques na coluna a, bispo f7, b4, cavalo c7, torre c6, cavalo b5, cheque, rei b2, cavalo d4, atacou a torre, torre a6, bispo e8, g4, faz uma manifestação na outra ala, para distrair um pouquinho as pretas, rei f6, cavalo e4, cheque, rei g7, cavalo d6, bispo b5, torre a5, bispo f1, torre a8, g5, capa blanca agora, em vez de passar um peão, f toma g5, f toma g5, e seguir com h5, ele simplesmente toma o peão, fica com dois peões a mais, mesmo dobrados, mas olha que interessante, o que esses dois peões vão fazer aqui, bispo g2, torre a8, torre c7, torre d8, cavalo c6, cavalo e8, cheque, o Yates atacou a torre dele, mas ele aproveita para simplificar, típico do capa blanca, quem assistiu a teoria da simplificação, ele dá o duplo, toma a torre do preto, o preto toma a torre dele, agora ficaram só os cavalos, rei c3, bispo b7, rei d4, bispo c8, e o capa blanca agora, joga g6, exclama, cavalo b7, cavalo e8, exclama de novo, se o rei tomar o cavalo, o peão de e avança, cavalo d8, b5, rei g8, g5, os peões dobrados aí, ajudando, rei f8, g7, cheque, rei g8, g6, e subitamente, o capa blanca fez uma rede de mate aqui, imparável, e o Yates teve que abandonar, reparem que o cavalo de d8, só tem uma casa, que é b7, e se ele jogar cavalo b7, segue cavalo f7, seguido de cavalo h6 mate, e se bispo b7, que é o outro único lance que ele tem, que não entrega nada, cavalo d7, e5, cheque por exemplo, rei e3, e cavalo, esse cavalo, em f6, mate, interessante, que eu falei, que não entrega, mas mesmo que ele entregasse uma peça, com o cavalo c6, por exemplo, aqui, o capa blanca poderia seguir com a mesma manobra de mate aí, que é imparável, não tem como parar, ele só tem que tomar cuidado, se ele jogar cavalo g4, por exemplo, em algum momento, o peão pode avançar, e dar um cheque no rei dele, e tomar o cavalo, mas fora isso, ele pode tirar o rei primeiro, e jogar cavalo g4, e cavalo h6, mas o preto está em zugs também, não tem o que mexer aí, bispo qualquer coisa, cavalo toma, e bispo b7, lá vai ser mate, que acabamos de ver, muito obrigado por assistirem, até o próximo vídeo, se estiverem gostando, vão clicando aí embaixo, agora espero que todos estejam gostando do novo som também, valeu pessoal, obrigado, até o próximo vídeo.